Salve, seres humanos, aqui quem fala é o Edukoff E galera, eu tô aqui pra fazer mais um vídeo com vocês de Orspawn No último episódio, a gente meio que parou aqui nessa caverna A gente tava procurando minérios Encontramos bastante coisa que a gente nem faz ideia de como que usa ainda Porém, hoje a gente tem que encontrar algo muito melhor do que minério A gente tem que encontrar uma base Só que antes a gente tem que fazer uma armadura aqui Porque, né, a gente encontrou abelhas lá em cima que são perigosas e poderosas Eu pensava que eram minhas amigas e tudo mais, só que não era Então, por favor, gente, vamos colocar os iron aqui que vocês encontraram pra ferver Porque a gente vai precisar de muito iron, tipo, mas muito memo Pera, Edu, como assim dividir meus itens com vocês? Você tá maluco? Qual a parte do, tipo, amizade, você não entendeu, Donatello? Você tá querendo já que a gente briga, que a gente gosta? Gustavo, por favor, pega ele, pega ele, Gustavo É pra já, é pra já, pera aí, tá Pera, pera, zoeira, 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 zoeira Gustavo! Galera, ele tá em tripertando mal Não, Edu, é porque no episódio passado a gente contou tanta piada ruim Que minha cabeça chega a estar explodindo aqui, mano O louco, Ticho, o louco Ah, tá, agora que eu vou entender, meu Deus Tudo bem, tudo bem, Edu, não, essas piadas são boas, tá Sério? Obrigado, cara Pior que eu acho legal Todo mundo tá com o equipado já? Como que tá? É só eu que tá faltando aqui em armadura? Não sei, tipo É, só você, é atrasado Eu não tenho armadura, não Então não é só eu, tá vendo? É o Rael também Então, por favor, coloquem armaduras nos peitos Alguém tem mais ferro aí, por favor? Eu botei cinco ferros pra esquentar Só não, pegue meu baú aqui Entendeu? Baú só meu ali Oh, que negócio que é esse aqui? Que baú que ele falou que tem aqui que eu não vi até agora? Que baú, Donatello Eu não sei Um episódio inteiro de... Beleza Edu, você tá querendo fazer o baú? Gente, consegui um peitoral pra mim aqui Legal Parabéns, Rael Palmas pra você, Rael Tem que ser amiguinho e fazer as coisas juntos Já falei, vocês não escutam Tá, eu já tô com tudo aqui Eu acredito que a gente já possa subir pra superfície Rael, você tem tudo já? Só pra saber Não Calma aí, eu vou usar um princípio, você é Rael Eu tô aqui, eu fico aqui, meu amigo Não, pelo amor de Rael Até eu tô com dó de você, Rael, calma Tá, o que ele precisa ainda? Bota capacete agora Capacete, só falta capacete Pronto, agora Tofu, Tofu Tofu, Tofu Espada você já tem? Espada Tofu, Tofu Agora a gente tem que subir então Eu não sei se vai demorar muito Só sei que a gente vai ter que procurar Algum lugar, alguma base pra gente Se estabelecer Porque ficar aqui onde a gente tá Eu acho que não vai ser muito bom Não tem muito minério E levando em consideração que a gente tem O mod dos heróis E também o mod do Industrial Craft Que usa muito minério Eu acredito que a gente deveria encontrar um lugar melhor Só que eu tô perdido Porque eu não faço ideia de onde que é Assim, ó Aí, é aqui, ó Cavar pra cima Ah, o Edu, tá perto Pra ouvir o barulho da chuva caindo? Obrigado, Tiff Eu rodei, vi pro mesmo lugar Não sei sair também não Obrigado, Tiff Sai, Tiff Sai, sai Sai, sai Vai, meu Tá, tudo bem Eu consigo por si próprio Não tem problema Eu sei cavar pra cima Peraí, derrubei ele, derrubei ele Derrubei, derrubei Vai, galera, sube É aqui já é a superfície Tudo bem A abelha tá ali Será que a gente consegue já matar a abelha? Todo mundo olha isso Senhora, cadê? Eu vou mostrar pra ela Calma, deixa o Gustavo sozinho Calma, ele quer sozinho? Ele quer mostrar? Deixa ele... Calma, vai, calma Bota, Edu Galera, quem confia em mim? Quem confia em mim? Eu Vai, Gustavo Ela sumiu aí, ó Ela sumiu Ficou com medo Não tá, não Tá ali, ó Tá ali do outro lado Para, Tiff Aqui, não Eu não tô vendo ela mais Então sumiu Tudo bem Ela sumiu Cadê? Cadê? Cadê a abelha aqui, ó Galera, é impressão minha Ou vocês estão vendo Várias minhocas gigantes Nessa montanha aqui? Nessa o quê? Olha essa montanha aqui na minha frente Tá vendo? É mesmo Tem um monte de bicho Meu Deus Não fica perto Não, não fica perto Ela rouba itens Relaxa, relaxa Relaxa Não, eu roubo a minha bota Quê? Nossa Bem que o Eduva avisou, né Vocês não escutam? Quer voltar lá, Donatello? Não, vamos seguir aí Pegar uma base Entendi, entendi Agora que todos estão prontos Preparados Podemos continuar Mata aquele porquinho ali Para a gente pegar comida E vamos procurar um lugar novo Eu percebi que apertando o J A gente consegue ver o mapa E marcar o Waypoint Então quer dizer Que a gente não foi aqui ainda Então se eu conseguir fazer Sei lá Marcar um Waypoint Para a gente ir lá para frente Talvez a gente consiga Encontrar lugares novos Eu acho que é isso Que é o que eu vou fazer Eu vou andar Na salinha aqui Do mapa Onde a gente não explorou E vamos tentar procurar Lugares novos Só que a gente vai precisar De bastante comida Eu estou percebendo Que comida está fraca A gente não tem ainda Tem minério Tem tudo Edu, deixa comigo Que eu vou fazer uma fazenda Para não olhar de comida Que é tranquilo Edu! Oi? Não acredita Eu acabei de enchar o chapéu no Rael Mentira Eu já imagino Eu já imagino Cadê? Olha aqui, olha aqui Aqui atrás Cadê, cadê? Aqui Não, me dá É o chapéu Me dá, me dá, me dá Não tem como pegar É, Rael Deixa eu te explicar Quando você vê um bichinho Que tem chapéu Você tem que matar ele Depois apertar H E conseguir colocar o chapéu Na sua cabeça Porque é só assim Que você consegue Nesse momento O Tiff já aceitou o papel E agora ele é corno Olá, o povo de cor Isso é uma homenagem O... Tipo, eu acho que é cor sim Ou o cornão? Eu acho que é cor sim Né, porque... Cornão, 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 cornão Não, pera, o quê? Cornão, cornão Tudo bem Estou aqui pegando Os comidinhos aqui Rapidex, né Para a gente já continuar Com a nossa saga Eu acredito que A gente poderia continuar Matando o porquinho Eu sei que é triste Eu sei que é complicado Porquinho Mas é a vida A sobrevivência É assim O leão come Quem que o leão come? Mas não mais baixa A minhoca come a terra E o peixe come a minhoca E nós comemos peixe Acabou Ô galera, eu acho que eu estou rico Por quê? Tem petróleo aqui, velho Aqui na frente Petróleo não vale de nada Aqui no Minecraft, infelizmente Prazer, shake e Gustavo Se fosse na vida real, cara Eu viraria seu amigo agora Olha aí Depois quer falar de mim ainda, hein É Brinks Você gosta de petróleo, né Du? Gosta de... Né? Não é porque eu ia... Quem não gosta Um copinho daquele Já é 5 mil reais Não tem como não gostar, né Infelizmente Se eu tiver um petróleo Será que eu vou ficar valioso E bonita um? Cara, eu acho que você vai E você nascerá de novo, Gustavo Que isso, Gustavo Eu não deixava Você nasceu aí, ó, elfa Gustavo, você escutou? Xinguou sua mãe Xinguou sua mãe, Donatello Donatello xinguou sua mãe Fala pra essa Gustavo, ele tem esse Que tá xingando que é quem Fala pra mim Ele é bom no PVP Eu vou fazer um negócio aqui Eu não sei se vai funcionar Vamos colocar aqui, ó Game, Hood, Keep, Inventor 2 Porque tá complicado De vocês pegar os itens de vocês de volta É, pode dar TP Porque eu acredito Que se a gente continuar assim, mano A gente não vai ter item nunca A intenção é a gente evoluir Se vocês ficam brigando A gente não vai evoluir, Tiff Não faz isso Eu não vou ser amigo do Tiff Não, eu sou Tô separando os itens aqui, ó Ô, Gustavo E dá uma tela da TP Pra gente ir rápido Porque a gente tem que encontrar lugar Pra lá A gente não tem casa Não, já estamos aqui tranquilos Já relaxa Tá, vambora Vambora Ó, tem minhoca aqui Cuidado, tá Não, onde, não, onde Aqui, ó Nossa Cuidado que ela rouba Vem pra cá, vem pra cá Vamos tentar sair desse bioma Porque esse bioma aqui parece que É muito ruim Não tem caverna O bioma não tem nada, Edu É savar Não tem nada Ah, como eu gostava, né Porque a culpa é minha agora Esquece, Gustavo Esquece Vamos lá Vamos procurar um lugar Gente, não aguento mais andar Eu não encontro lugar Eu literalmente não encontro lugar Relaxa, Edu Já que a gente não aguenta mais andar Vamos nadar, então, né Vou fazer um barco Literalmente Edu, não sei se você viu Mas você viu os monstros Tem que ir perto de nós aqui É meio tenebroso Relaxa, eles não batem, não Eles não batem Eles só são Cachorro que late e não morde, né Já tem a famosa Mas eles estão mudos Ah, então, porém, então De qualquer forma A gente vai ter que andar aqui Mais um pouquinho Porque eu não estou encontrando Um bioma decente Pra gente aterrissar E fazer nossa casa Eu acho, assim Tipo, só acho Que a gente deveria encontrar Um bioma totalmente diferente Pra gente morar Porque bioma igual Não é legal Ela até rimou Entendeu? Bioma de neve Quem vota aí? Beleza Bioma normal Eu desisto A gente andou 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 Nadou Nadou Pra chegar no mesmo bioma Tiff, tá vendo isso? Infelizmente eu estou Pelo menos tem petróleo aqui, né O que a gente vai com petróleo? Ó, se liga Eu vou abrir o mapa aqui Olha aqui A gente andou tudo Isso Pra chegar no mesmo lugar Edu, acho que isso aqui Não é o respawn mané Isso que é perdido No bioma mesmo Eu tô vendo isso Eu tô vendo Vamos ter que fazer aqui Acho que aqui vai ter que ser Nossa casa Digamos assim Que dê pra gente andar Um pouquinho mais Tipo, um pouquinho mesmo Só pra ter uma checagem Pra ter certeza mesmo Que aqui só é isso Mas se não for Vai ter que ser aqui mesmo, gente Sério Eu não gosto muito desse bioma aqui Eu acredito que ele Tenha poucas árvores Poucas coisas Mas eu acho que vai ter que ser aqui Eu queria voar Quem é alguém que sabe Como faz pra voar? Sobe na montanha Aí você pensa Eu consigo voar E pula Vai voar Você vai voar só uma vez na vida Mas vai voar Vai lá, Gustavo Faz o teste Opa, pra já Cadê você? Eu fico olhando Se voar, vou tentar Se voar, vou tentar Isso, vai Não, você tem certeza Se voar, vocês vão tentar, né Não, se voar A gente vai tentar Calma aí Já te olho Subi aqui mais pra cima Pra te ver com mais clareza Se você tá falando Eu acredito, vai Então vocês estão todos preparados Pra ver esse incrível momento Que eu treinei anos, né I'm ready I am fly E Edu? É, Gustavão? Alô, Gustavão? Galera, deu errado aqui Não sei que ia dar certo Gente, eu não aguento mais andar Simplesmente Encontrei algo Não, não, não Calma Eu encontrei um bicho Que ele é muito forte Mas se a gente conseguir matar ele Ele vai dar uma espada muito forte também Peraí, que bicho que é isso, hein? Chief, aperta J Marca o waypoint E vamos tentar matar o bicho Vem aqui Vai, vem, rápido J, waypoint Eu marco, gente Ah, achei Meu Deus, até ele marcar Cadê você, gente? Eu marquei, eu marquei Gustavo, dá uma tela Dá tempo em mim, por favor Tamo aqui, tamo aqui, tamo aqui Cadê eu? Estamos indo, estamos indo Ele está aqui, ele está aqui Que bicho que é esse? Edu, eu sei que eu matisse Eu sei, eu sei que ele é um antro Mas se a gente matar ele A gente consegue a espada A pata dele vai virar espada A pata dele dá uma espada muito louca Sim, forte Muito forte, muito forte Sim, mas ele é poderosíssimo Tá, vamos juntos Ah, Edu Tem as amigas dele aqui Duas abelhas Não, 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 relaxa A gente está forte A gente está full iron A gente consegue Música de ação Música de ação tocando Tá tocando, ó Tá sentindo? Tá sentindo o poder Relaxa, eu passei inseticida Na minha espada Eu vou matar esse bicho Meu Deus do céu Vou chegar milhão dele aqui Volta aqui, vem Vai, Tiff, consegue Vem cá, no hospital Eu vou morrer, eu vou morrer Galera Estou batendo, estou batendo Ai, eu tomei, tomei Não, 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 eu vou morrer Não, pera Eu vou matar, eu vou matar Quase Só o tapa Só mais um tapa Eu sou incrível Ah, só você, né, Tiff Só você é incrível Nossa, beleza, Tiff Só você, né Eu encontrei de amante Alguém pegou a espada dele? A pata Talvez eu tenha pegado, hein Tiff, não pegou tudo, de certeza Tá tudo com o Tiff aqui, ó Ele pegou ali, ó Deixa eu usar, Tiff Dezão Acabou, tem bom, pato Aqui o dez Ó, multiplicou Ele tem duas Cadê o Tiff? Multiplicou, Edu Não, volta Então multiplica aqui pra mim Até uma conta na tela ali, ó Donatelo 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 Dezinho, dezinho na conta Dezinho no do Paypal Vinte, não é só o Manias Quinze Dezesseis e meio Dezesseis e meio, tá feito O que, moleque? Estou aí, ó Bata ele Não peguei nada, não Peguei nada, não Que isso, ele tá com leg Uia, uia Nossa Gustavo, tudo bem aí, meu querido? Que isso? Nossa É o superpoder, é o superpoder É o teleporte Não, não, Tiff Não mata Tá, só pra vocês verem A potência do negócio A nossa espada normal tem seis de ataque A espadinha do Mentes Ela tem dez de ataque Ou seja, é mais que uma espada de diamante O negócio é brabo, o negócio é louco E o bom de tudo isso É que a gente vem andando atrás dele E a gente encontrou essa vila maravilhosa Que a gente vai poder cultivar comida E não vai precisar mais ficar matando porquinho É, eu acabei fazendo caca e pegando coisa que não era pra ser pega Então vamos plantar de novo, porque ninguém viu Edu, tá cheio de abeia aí, Edu Você tá ficando cultivando esses negócios e essa abeia tá vindo São amigas, já falei Amigas Acho que ela não tá muito com a amizade não Relaxa que se vier, a gente tem espada de Mentes agora Na verdade, só, 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 Edu Tchau, Dona Atrello Galera, me ajuda Edu, usa sua espada de Mentes aí Vamos lá, vamos ver Por favor, use rápido Eu não tô vendo o live dela Ih, ficou com medo, ficou com medo, ficou com medo Nossa, quanta coisa Nossa senhora Pepita de ouro Pepita de ouro, pega as pepitas de ouro Porque pepita de ouro, depois juntando com a pepita de ouro Da pepita de ouro, da pepita de ouro, da pepita de ouro Não, você pega a pepita de ouro, sobe dois de imã Desce três iron e vira uma barra de ouro Exatamente isso Vamos plantar aqui batata Porque eu acho que batata é a melhor coisa a se plantar Eu sei que eu mudei de assunto assim completamente Em relação ao ouro Mas quem liga, batata é mais importante Edu, tem um negócio ali estranho ali, ó Pra nós ir, ó Onde? Dessa nave aí, hein Olha aqui, ó A nave de CT ali, ó Olha a nave aqui atrás de vocês, aqui, ó Não é mesmo, tem uma construção aqui Olha a nave lá Olha a sua nave aqui, ó Só milhão, só tirando de giro, ó Pega a Belinha, pega ele a Belinha Que isso? Sai fora Quer dar um aledo? Eu sou um cavalheiro Quer dar um aledo? Eu quero outra Mano, eu dei muito louco Ela voa, velho Ela voa? Ela voa, mano Como é que vocês montam nele assim? Ah, você tem que ter o dó Tem que ter o dó, né, Real? Oh, boa Só os dignos podem ter Eu não li, Tiff Dá um pulo com ela, Edu, pra você ver Ah, Tiff, leva a gente no lugar novo que você falou que encontrou Também não vou levar É aqui, ó Não, não, não é esse não, Real É, Tiff, porque acho uma bioma novo É pra cá, é pra cá, é pra cá E aí, Tiff? Nossa, Edu, tá voando Tem outro aqui na frente, outro aqui na frente, Tiff Minha, 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 minha Ah, o Tiff encontrou o bioma normal O Tiff encontrou o bioma normal Aleluia Nossa, que saudade que eu tava Com árvores Meu Deus Isso é incrível, vamos falar Você tem que respirar agora, ó É um sonho Além de encontrar um amigo, né, que carrega a gente pra tudo quanto é lugar A gente encontrou o bioma normal Encontrou outra vila aqui pra cultivar E tem outro, antes Se a gente se juntar pra matar ele aqui Talvez a gente consiga mais espadas aí pro Rael e pro Gustavo Venham juntos, venham juntos Já vou chegar aqui, ó, dando uns tapau na orelha dele já Não, música de ação, Gustavo, senão não me mata O bicho tá de mim, gente Falou que música de ação ia do rápido Música de ação rápido Ai, eu apanhei, eu vou morrer Se eles quiseram ir todo mundo junto Eu falei que música de ação seria melhor Voltei, cadê o bicho? Ali Eu tô indo Ele vai morrer de novo Tô chegando, Edu Chegou a hora do duelo Eu não coloquei música de ação ainda Ele tá cantando à toa Não tem música de ação Nossa, matei a vaquinha, veio maçã dourada Matei a maquinha, veio maçã dourada Eu tive, matou Matei Eu não tive uma matadora Ai, tem aquele bicho, aquela minhoca gigante, socorro Cuidado, cuidado, ela rouba item Cuidado Vou matar ela aqui, Edu, dá pra matar agora, ó Ela roubou meu item Se ela roubar a sua espada ou não tem ela aqui, o que acontece? É que na verdade eu não tenho mais espada, então Ela já roubou tudo, né? Já roubou mesmo Vou ensinar pra ela aqui, ó Pra ela aprender a nunca mais roubar da gente Ai, ela roubou mais, quero olhar Por que tem uma bota aqui andando aqui? Porque ela tá jogando pra fora as coisas que ela roubou Ai, é ela, Edu, ela rouba mesmo Cadê minha bota? Eu falei, ela rouba Tá vendo? Foi lá enfrentar ela Você foi burro, não escuta O negócio tá bom aí, mas cadê a espadinha que prometeu pra nós aí? É mesmo, cadê a espada? É, o Tiff que matou, então provavelmente ele roubou Então vocês viram com ele aí, porque estão indo embora Vamos barganhar, Tiff É, vamos matar um lero aqui, Tiff Dropei aí, quem pegou, pegou, hein? Não, não tem espada mais não, galera Quem pegou, pegou, quem não pegou, chora Tem mais minhoca aqui, tem mais minhoca aqui, gente Lugar aqui tá cheio de minhoca, vamos embora daqui Tiff achou um péssimo lugar Tem ferreiro aqui, Edu Tem ferreiro, cadê? Cadê? Ótimo lugar, ótimo lugar, cadê o ferreiro? Estão roubando aqui já, tem que acelerar É, o Tiff já fez o furto lá, olha lá pra você ver o Tiff. O Tiff, ele não consegue jogar em grupo, né? Gente, eu tô travado, gente Muito obrigado, muito obrigado o jogo que fez ele travado Trave sempre Edu, você não sabe o que nós achamos Um lugar onde tem sapos Vamos embora, gente É, eu acredito que a gente pode estar aqui Edu, achei um mob spawner Cadê? Aqui, aqui, tem baú, tem baú, tem baú, tem baú Ah, é o do sapinho que eu falei Vai tirar meus créditos não, Tiff, vai tomar meus créditos não Com licença Ah, roubaram minha pauta de novo, velho Eu sei o que é isso É o sapinho Não tava abrindo Tem que ser um mob spawner Ai, ai, esse bicho bateu É, porque você ouviu O Rael bateu em um Enderman, galera, ferrou Matei, matei, matei É só ficar na água, só ficar na água Com o Enderman não vendo água O Enderman tem medo de água O mob spawner duplicou Agora tem dois Vai abrir esse negócio aqui, relaxa Tá duplicando esse negócio aqui, mano Aí, pode pegar aí, Edu Abre aí o baú Meu Deus Ah, os caras roubou tudo Tinha um lança-míssel lá Os caras roubou o lança-míssel Na verdade, não é lança-míssel, galera Olha aqui Me chamem de maior pescador que vocês já viram A peixe do sol A minhoca A minhoca Acelera Cuidado com a espada de mantis Corre, corre, galera, corre Nossa, tem um bicho me matando aqui Ferrou Temos chegando, estamos chegando, meu parça Trabalha a equipe Trabalha a equipe aqui, meu parça Ele não é Enderman, ele não tem medo de água, tá? Cuidado Ou tem? Tem sim, ele não consegue entrar na água Vamos banhar aqui, ó Sai pra não matar ele Vamos ficar banhando aqui, ó Banha, banha, que ele não vai vir aqui, ó Tonto Tem aqui, matar Edu, eu tenho um presente pra você aqui, ó Eu mato ele, eu mato ele, relaxa Obrigado, cara Ah, tem dessa aqui também, ó As vaquinhas rendem O que é que vocês estão dando aí? Ele transporta toda hora, velho Ele transporta, fica na água Porque ele não consegue entrar na água Tive uma descoberta gigantesca, meio gigante aqui Esses peixes aí, eles são peixes diferentes, pô Eles dão vários aspectos Que que é isso? Gente, eu acho que aqui pode ser o nosso lugar A nossa base Eu acho que a gente pode construir tudo aqui De qualquer forma, vamos analisar a situação Vamos começar a juntar recursos pra construir essa base E, velho, eu acho que a gente tá bem Pelo segundo episódio, a gente já tá aqui com armadura Tá com uma espada de mantis Eu acho que a gente já tá com bastante coisa Provavelmente, vamos conseguir fazer coisas interessantes Aqui nesse joguinho De qualquer forma, a gente tá indo embora Espero que todos vocês tenham curtido esse vídeo Quem gostou, já sabe Deixa um like pra mim E vamos em busca da nossa casa E vamos construir Vamos fazer tudo que tem que ser feito E esse peixe aqui, ele dá... Nada É, é só isso mesmo Tô indo embora Um beijo pra quem quer Um abraço pra quem não quer Valeu, falou e fui!